É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Gugu é um piloto e o Pierre é o copiloto O Gugu é um piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer?